Fala galera, nesse vídeo vamos mostrar alguns vazamentos de informação coletados pelos dataminers na versão que está sendo testada pelos Evocat. Lembrando que toda essa informação são especulações que podem estar por vir na 3.18 baseados nos nomes dos arquivos e das variáveis encontradas no código do jogo e não informações vazadas da CIG e muito menos confirmadas. Ainda assim, são possibilidades empolgantes para a gente verificar. Então já pode explodir esse like aí e vamos direto para a informação. Pelo que tudo indica, podemos esperar uma nova nave médica. Recentemente comentaram que tinham terminado uma variante de uma nave existente e que seria lançada na IAE. E pelo que o datamining indica, parece que essa vai ser uma PICE estilo ambulância, uma concorrente aí da Cutlass, só que menor. Depois disso vieram os tutoriais. É mais uma coisa que também já foi comentada, que eles estavam trabalhando em um tutorial para os iniciantes, dentro do jogo. Lembrando que os devs falaram que adoram os tutoriais e vídeos feitos pelas comunidades, ao para melhorar o ingresso de novos players no jogo. Mas achavam que já estava na hora de ter um tour guiado em game, para os players novos conhecerem o básico. E no datamining aparecem essas informações em game. São tutoriais simples, como levantar da cama, os controles básicos, comer, beber, tirar do capacete. E, claro, chegar até a sua nave, abrir o hangar e decolar aí, fazer a sua primeira decolagem. Que sempre foi a parte mais difícil de adivinhar como faz, sendo um player novo. O mais interessante é que parece que vão ter tutoriais avançados também, guiando nas profissões e missões, como minerar, transportar carga, bounty hunter, deliver, e até combate FPS. Quem sabe aí, também na nova profissão, o salvage. Vamos ver aí o que nos espera desses tutoriais. Security Post Careia Já não é nenhum segredo que Post Careia foi atualizado com o intuito de potencializar o seu objetivo, que é ser uma grande arena de PvP. Careia estava abandonado pela Crusader Security por um bom tempo. Bem, eles mudaram os planos. A Crusader Security retomou e reativou o local. Agora a Careia está totalmente operacional, infestado de guardas e com torretas modernizadas. Com isso surgiram novas missões, que vão atrair os players mais focados em combate para esta localidade, dessa vez com um objetivo real. Assim não vai mais precisar ficar camperando o Greenhacks e olisar em busca de treta. Tanto piratas como enforcers terão missões específicas que vão os trazer para a Careia, baseado na reputação de cada um. Os dados coletados nesse Data Mining são reflexos dessa atualização. Informações operacionais sobre o dispersor de itens que haverá lá, como aquele injuntown. O mais interessante que apareceu nessa mineração foi um tipo novo de crime, o roubo. Os guardas parecem ter uma linha dizendo, Esse item não pertence a você, você está cometendo uma infração de roubo. Isso prova que eles já estão usando o PES para criar um sistema de propriedade, roubo e posse. Vamos agora ver como vai ser, se vai ser igual a outros games, como Skyrim, Exo, onde você rouba um item e se o guarda não estiver na hora, tudo bem, mas se for pego com esse item no seu inventário, ainda assim você vai preso. Esse status de roubado acompanha o item, e para quem lembra quando os players começaram a dropar o conteúdo do inventário ao morrer, houve uma discussão sobre se os itens de subscriber, aqueles comprados com dinheiro real, iriam dropar ou não, se o player perderia para sempre ou não, onde os devs responderam que por hora bastava recetar o personagem para que os itens comprados com dinheiro real voltassem. Porém os outros itens raros encontrados em game, e ainda assim uma vez roubados seriam perdidos. Agora, com esse novo status roubado no item, já temos mais possibilidades. Você já vai poder ter atrelado ao ID do item, o ID do seu dono verdadeiro, por assim dizer, o dono original. Então na ocasião, os devs descreveram que o objetivo deles é uma vez com esses itens atrelados, caso sejam roubados, uma quest ser disparada para os outros jogadores. É como se fosse um bounty hunter de item. Quem vai disparar essa quest é a seguradora, que esse item vai estar segurado, e os players que aceitarem a missão vão tentar recuperar o item. Uma vez recuperado, ele é devolvido na seguradora, uma recompensa é paga para o player que achou o item, e uma mensagem é disparada para o dono do item, para que ele possa ir lá reaver o item dele na seguradora. Então, essa nova infração de roubo que apareceu aí no data mining, já dá a entender que a gente está caminhando já para essa situação, onde o item já vai ser identificado como roubado, e a partir daí eles vão trabalhar para que possamos recuperar esses itens roubados. E falando em ladrão, a gente lembra da prisão. A prisão de Kessler também foi atualizada, e é mais um dos pontos que também eles mostraram bem, já tinham falado bastante dos aprimoramentos na prisão. Falaram também que vão colocar mais NPCs nos túneis, para fazer o local parecer mais vivo, mais movimentado, e incluir algumas missões. E é nessa parte que o data mining conseguiu pegar algumas informações. A primeira missão que aparece no data mining, foi a que me deixou mais feliz em eles terem incluído aí, pois eu sempre fiz uma crítica, e eles parecem que chegaram à mesma conclusão. Quando o player decide fugir da prisão, ele passa por um grande desafio lá naquele labirinto, com aquele sparkly e tal, e sai com mais crime stat do que entrou, na verdade. E no fim acaba voltando para a prisão, porque todos os Balth Hunters do jogo vão estar atrás dele. Já de acordo com o resultado do data mining, o NPC Ruto vai dar uma missão para quem for preso, onde o interno vai precisar encontrar um chip com dados dentro das instalações da prisão, e trazer esse chip para ele. E ele vai ajudar esse pirata a fugir da prisão. O que deu a entender aí no data mining, é que depois de recuperar esse chip, o player vai fazer a fuga da prisão, por aquela rota que já conhecemos, e do lado de fora o Ruto vai ter deixado lá, ou enviado uma nave para pegar esse player. Quando o player entrar na nave, ele vai entregar esse pendrive para o NPC que estiver lá, e o Ruto vai aproveitar e limpar a ficha criminal, e deixar o player em alguma estação. Aí assim, finalmente fechando o ciclo, e o player conseguindo fugir da prisão, por meio de uma quest, e saindo com a ficha limpa, concluindo assim esse looping de gameplay da prisão. Uma segunda missão que apareceu no data mining, é mais do lado da lei, por assim dizer, onde o interno, um preso, o psicopata, está atacando os outros presos nos túneis, e o player que aceitar a missão, vai ter que ir até o local, conter e apreender o indivíduo em troca de recompensa. Provavelmente serão vários pontos de reputação, para que o player possa se livrar da prisão pela porta da frente, já com a ficha limpa também. Outra coisa aí encontrada no data mining, foi referência a novos eventos dinâmicos, um tal de pirate raids, uma raid de piratas, e com referência às principais landing zones, então talvez nós tenhamos aí um novo evento, como uma seed of orison, em uma escala menor, nas outras landing zones também. Aí resta a gente esperar para ver. Sobre missões, tem muitos dados sobre novas missões, incluídos, tem bastante coisa que foi encontrada, mas uma ressalva interessante, são algumas missões de Bounty Hunter, onde o player vai ter que, além de matar o pirata, recuperar o corpo, e a missão só é concluída, e a recompensa paga, quando ele trouxer esse corpo de volta, e pousar a nave, com o corpo dentro. Isso já começa a trazer para os players Bounty Hunters, a sensação de que eles vão ter que capturar, apreender e trazer o indivíduo, por enquanto morto, mas logo logo essa situação vai ser diferente, as recompensas vão ser pagas, se você trouxer os piratas vivos, e às vezes você vai até perder reputação, se matar os piratas, quando por exemplo, ele precisar ser trazido para o interrogatório. Outra coisa encontrada no Data Mining, também foram algumas missões relacionadas a profissões, como mineração, carga, e uma missão específica relacionada a refueling, o reabastecimento, que até agora não tínhamos nada nesse sentido. Parece que vai haver aí um beacon de reabastecimento, o que só não deu para ter certeza, entender bem, é se esse beacon será aberto só por players, como no caso do beacon médico é agora, ou se ele também vai ser aberto por NPC, solicitando o serviço de refueling das Starfare aí. Outra coisa interessante que foi encontrada aí no Data Mining, são sobre corridas, só que não da forma que estamos acostumados aí agora, parece que essas corridas vão acontecer dentro de cabines de realidade virtual, daquelas que a gente vê à venda em Microtech, e essas corridas vão estar no modo Time Trial, ou seja, você contra o tempo, e vai ser em diferentes lugares, vai ser como uma simulação de corrida em diferentes lugares aí, Microtech, Deymar, isso aí também é uma feature interessante, que provavelmente eles vão acabar comentando depois, antes do lançamento. E aí vem um tema de que eu gosto bastante, as raças alienígenas. Eu sinto falta delas em game, nós não temos, na verdade, nenhum representante alienígena em game ainda, só na lore. E dessa vez apareceu algumas referências no Data Mining sobre as raças alienígenas. O que deu para ver é que vamos ter reputação com as raças alienígenas, ou talvez com alguma facção delas, então parece que já está lá setado reputação com os Tian, com os Vandu, e provavelmente com os Bano e os Tevarin, também vai aparecer. Tem também a referência a um modelo, no caso um personagem alienígena, mas falando do sistema de reputação, talvez esse personagem apareça apenas em chamadas, em calls, videoconferência, ou em algum alerta de missão. Mas é mais uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver se se confirma ou não. E falando em reputação, também tem bastante novidades para o sistema de reputação que estão previstas. E o Data Mining mostrou algumas novas facções, que parece que vão estar entrando junto com o Pyro, algumas facções piratas. E, curiosamente, uma facção que parece um sindicato, uma facção chamada União dos Trabalhadores de Hurston. Que tipo de missão ou de vantagens que o jogador vai ter ao ser aliado a essas facções, não há como saber ainda. Mas já dá uma pista aí de que essas novas facções estão por vir e que a gente já vai ter que se preparar para trabalhar a nossa reputação. E só para lembrar aí, se quer saber mais informações, vazamentos e outras coisas em primeira mão, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para não perder os nossos próximos vídeos. Por fim, no Data Mining também apareceu algumas outras funções soltas, umas funções extras. Como, por exemplo, prender o seu elmo na cintura e algumas funções relacionadas com a animação de sentar, né? Você não poder sentar com uma mochila grande nas costas, com armamentos nas costas ou nas mãos. Parece que tem referências a uma função de que os itens serão guardados automaticamente. E isso aí já pode ser uma função introdutória aí, né? Ou intermediária para a chegada dos armários físicos, né? Onde a gente vai ter que guardar os itens fisicamente nas naves e não vai mais poder pilotar com uma armadura completa de batalha ou com uma enorme mochila cheia de minério. A gente vai ter que deixar tudo isso no armário da nave e pilotar só com a roupinha de voo ou com uma roupa civil. Então é isso. Vamos ficar de olho aí se vaza mais alguma coisa. Obrigado por assistir mais esse vídeo e bem-vindos à nossa estação orbital.